Jamais a conheci em vida. Ela existe para mim através dos outros, como prova dos caminhos em que a sua morte os lançou. Voltando ao passado, buscando apenas fatos, eu a reconstruí como uma menina triste e uma prostituta, quanto muito alguém que poderia ter sido, rótulo que também poderia ser aplicado a mim. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley, novamente com mais uma dica de leitura para vocês. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é este aqui, Dália Negra, reflexo, Dália Negra, do escritor americano James Elroy. Dália Negra é um livro que colocou o James Elroy nos holofotes da literatura americana no final dos anos 80. Esse livro é de 1987. Trata-se de um romance policial clássico, com muitas conexões com o mundo do cinema hollywoodiano. Afinal, ele é de Los Angeles. É um tipo de romance que já nasce com uma forte, uma evidente vocação para ser roteirizado. Quando eu uso, eu usei agora há pouco o adjetivo, é um romance policial clássico, eu não quero dizer com isso que ele se aproxima dos romances policiais que inauguraram esse estilo. Não é algo como Conan Doyle ou Agatha Christie. Não. Eu estou falando de um subgênero do romance policial que surgiu ali no pós-guerra, ali na década de 50, nos Estados Unidos. E ele tinha como uma principal referência o Raymond Chandler. A literatura noir é um subgênero da literatura policial que retrata histórias sombrias, carregadas de atmosfera tensa, personagens complexos e uma visão pessimista da sociedade. O termo noir vem do francês e significa negro ou escuro, e reflete a atmosfera sombria, pessimista e muitas vezes violenta presente na história desse gênero. A literatura noir se destaca por seus protagonistas anti-heróis, narrativas realistas e atmosfera carregada de tensão. O Elroy não trabalha com detetives acima de qualquer suspeita, como um Sherlock Holmes ou um Poirot, o detetive da Agatha Christie. Eles são quase místicos, eles conseguem solucionar crimes com a cabeça de um palito de dente que está apontando para um lado errado. Eu sou um exemplo. Não, esse detetive, o detetive do James Herro, a gente poderia enquadrar ele num rótulo hard-boiled. O termo surgiu na década de 1920, com referência aos romances policiais escritos por autores como Dashiell Hammett e Raymond Chandler, que retratavam um mundo sombrio e corrupto. Os protagonistas dos romances e filmes hard-boiled são tipicamente homens solitários, desiludidos e independentes, com histórias de vida conturbadas. Eles são duros, tanto física quanto emocionalmente, muitas vezes exibindo uma atitude fria e indiferente em relação à violência e à morte. Essas personagens geralmente têm uma moralidade ambígua, às vezes agindo fora da lei para conseguir justiça ou resolver os casos que investigam. Hard-boiled é um termo técnico de literatura policial. Que é aquele tipo de detetive que ele é humano, cheio de vício, cheio de defeitos, como qualquer um de nós. Mas que ele vai fundo, mesmo com seus problemas pessoais, com a sua vida toda cagada, ele vai atrás e consegue solucionar o caso por insistência, persistência e muitas vezes por valentia. Mais do que por imprudência, mais do que por imprudência, mais do que porque ele possui um superpoder ou algo assim. Então esse é o tipo do romance policial, esse é o tipo do protagonista, o tipo do detetive que o James Elroy trabalha. Dália Negra tem 37 capítulos. O estilo de escrita do Elroy é marcado pela inquietação. Ele é um sujeito empolgado com as coisas. Eu tive essa noção enquanto estava lendo. As suas frases são, em geral, curtas e autoexplicativas. Mas nem por isso a gente pode taxá-las de superficiais. Não, pelo contrário. Há muitos momentos reflexivos na obra, mas na maior parte das vezes são os próprios personagens que conduzem a história, por meio de diálogos longuíssimos e interessantes na maior parte das vezes. O núcleo da história principal se dá em torno dos policiais. Do Dwight Bleichard, ele tem esse nome alemão que tem uma importância na história. Quando vocês lerem o romance, vocês vão notar isso. E tem o Lee Blanchard, que é o parceiro dele. E a esposa do Lee Blanchard, que é a Kay, E também vai aparecer ali nesse núcleo a Madeleine, Que é uma mulher que o protagonista, o Bleichard, vai se envolver ali, vai ter um caso com ela durante a trama. A história é contada pelo ponto de vista do policial, do LAPD. O LAPD é uma sigla bem famosa para o pessoal que curte crime, Que é o Los Angeles Police Department, o Departamento de Polícia de Los Angeles. Então, a história é contada por esse policial, que é o Dwight Bleichard, Que é um nome bem difícil de falar. A gente pode considerar ele como um narrador personagem, Mas ele não é um narrador confiável, é um narrador não confiável. Porque vocês vão notar que tem muitos elementos ali que depõem contra a sua reputação. A história se passa em Los Angeles, de 1947, E tem como pano de fundo as investigações do assassinato de Elizabeth Short. Elizabeth Short era uma aspirante, a atriz, Ela tinha 23 anos, e ela foi brutalmente torturada, estuprada e assassinada. E o seu corpo foi deixado em um terreno baldio, cortado ao meio. Em duas metades, as pernas e o tronco. E o interessante disso é que o corpo estava sem sangue, Eles drenaram o sangue dela antes de deixar ela. E o mais, digamos assim, assustador de tudo isso, Não bastasse tudo isso, dessa brutalidade que eu não lembrei para vocês, É que ela tinha um corte, uma dilaceração na boca. De, sabe, elas rasgaram, literalmente, a boca dela. E nas fotos da polícia, que saiu no jornal, Naquela época os jornais colocavam tudo, os copos e tudo mais, né. E, então, esse corte que eu achei na boca, parecia que ela estava sorrindo, entende? É muito, é muito, como se diz, é muito forte as cenas, né. E, então, esse assassinato que ocorreu ali da Elizabeth Short, Foi, esse é o pano de fundo para toda a história. Esse assassinato, galera, ele realmente aconteceu. E ele permanece até hoje sem solução. É talvez o crime de assassinato mais famoso da história dos Estados Unidos. E muito já foi escrito sobre ele. Romances, livros de não-ficção, Filmes, séries famosas, Como, por exemplo, American Horror Story. Na primeira temporada, eles, um episódio lá, Eu acho que eles falam, eles baseiam na história da Elizabeth Short. Ou seja, o James Arrow, ele usou um caso real para construir o seu romance. Esse que é um romance de ficção, Mas ele está ligado a uma história real. Eu, recentemente, eu fiz aqui uma resenha de um romance brasileiro, Que tem também essa pegada, essas mesmas características, De usar um caso real para fazer um romance, Que é o Araceli com amor. Eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui embaixo. Vocês podem clicar aí para assistir. Que é o caso da menina Araceli, Que foi brutalmente assassinada também no Espírito Santo, né, Na década de 70. Então, esse romance também tem essa veia de misturar jornalismo e investigativo Com o romance policial. O romance começa contando a história de como os policiais Lee Blanchard e Dwight Blanchard, Como eles se conheceram. Ambos eram ex-boxeadores. Mesmo nunca tendo lutado um com o outro antes, Ambos se conheciam de nomes, né, Eles sabiam da existência de cada um deles, Porque eles eram do meio, né, do boxe. E eles tinham uma certa fama ali entre os apreciadores de luta. A história começa pontualmente quando os dois Já trabalhavam no departamento de polícia de Los Angeles, né. Como forma de popularizar o departamento, De aquecer o mercado de apostas, Que era frequentado por muitos dos seus superiores, Eles decidiram então combinar de fazer uma luta, Uma luta oficial entre os dois, né, Com suporte do departamento de polícia, é claro. E ali rolou várias apostas e tal. E aqui é interessante a gente abrir um parêntese, Porque o James Ellroy, ele é fã incondicional de boxe. E eu me recordo de uma vez que ele veio ao Brasil Pra participar de um evento literário, Na Feira do Livro de Paraty, Foi em 2011 isso, Ou seja, já fez bem tempo, né. E ele quis conhecer o Éder Jofre, Pra quem não sabe, o Éder Jofre é o maior pudilista brasileiro de todos os tempos, né. Ele foi campeão mundial e tal, Se eu não me engano, ele só tem duas derrotas na carreira ali. Na verdade ele morreu recentemente, Ele morreu no ano passado, E se eu não me engano, Durante a pandemia, Mas eu creio que ele não morreu de covid, Eu creio que ele morreu de pneumonia, Mas ele tinha 86 anos também, né. A luta entre os dois policiais foi bem disputada, E não importa falar aqui, né, Quem venceu, Eu não vou dar spoilers aqui pra vocês, Leiam o livro que vocês vão ver. Mas o interessante é que depois da luta que eles tiveram, Os dois se aproximaram mais, né, Eles ficaram mais, Eles tiveram uma relação melhor, Vamos dizer assim. E eles foram colocados pra trabalhar juntos na divisão de capturas, Porque antes eles trabalhavam em um departamento diferente. Depois da luta, por algum motivo, Os superiores falavam, Vamos colocar os dois como parceiros. E eles começaram a trabalhar na capturas. O livro, ele conta bastante sobre esse, O sistema, né, O organograma da polícia americana. E eu acho que em todos os Estados Unidos é assim, Eu acho que até no Brasil, né, Existem divisões dentro da polícia, né, Por exemplo, narcóticos, homicídios, patrulha. E eles, esses dois policiais, Eles foram colocados na divisão de capturas, Que eram os policiais responsáveis pra capturar o pessoal, Os caras que tinham o mandato de prisão contra eles. Então eles iam aí prendir o sujeito, né, Eles tinham que fazer isso. Só que quando ocorre o assassinato da Elizabeth Short, O Blanchard ficou tão obcecado pelo caso, E o romance, lá pro final, Você fica sabendo por que ele ficou tão obcecado. Na verdade, no meio do romance, Já se sabe que ele tem uma história precedente, Com uma irmã dele, Que, se não me engano, foi assassinada também. Então é uma coisa assim. Então ele tem uma relação... Ele entra de cabeça nessa investigação. Então ele fica tão obcecado, Que ele pede pro superior dele, né, Pra colocar os dois no caso da Elizabeth Short. Obviamente que o chefe deles aceitou na hora. Por quê? Porque os caras estavam sem pessoal. E eles precisavam resolver o assassinato. Porque a imprensa estava em cima, A população estava cobrando. E eles não tinham nem sinal De quem teria cometido aquele crime bárbaro. Então quanto mais gente trabalhando ali, melhor. Então eles foram transferidos pro... Homicídios, né, divisão de homicídios. E começaram a investigar o caso. Os dois. Assim como vários outros detetives. E se formaram várias frentes. Já como se fosse uma... Como se fosse um mutirão ali pra prender os... Os assassinos da Elizabeth Short. O... O Blykert. Ele acabou sendo convencido pelo Blykert. Porque ele não queria. A princípio ele não queria muito, não. Porque eles tinham muito trabalho pra fazer lá. Na divisão de captura. Tinha muito bandido perigoso pra pegar. Estupadores. Assassinos e tal. E eles não... E o Blykert não queria. Deixar esses caras fugir. Pra ir atrás de um... Pra resolver um caso. Que tava praticamente o departamento de polícia inteiro. Trabalhando. Mas aí o Blykert convenceu. Ele falou o seguinte. Vamos trabalhar aqui. Uma semana. Uma semana se a gente não resolver o caso. A gente volta pro... Pro que a gente tava fazendo tudo certinho. Eu falei lá. Então tá bom. Uma semana. Foi esse o acordo que eles fizeram. E só que... Depois que eles pegaram o caso. Começaram a ir atrás das poucas evidências que eles tinham. O... O Blykert. Ele começa a ter um comportamento um tanto estranho. Assim. Ele começa a usar drogas. Pra manter o foco. Ou seja. Ele não queria nem dormir. Ele aluga um quarto de hotel. Tava tão aficcionado. Por isso que ele aluga um quarto de hotel. Só pra colocar os arquivos. Que ele tinha lá do... Do caso da Elisa Barchot. As fotos. Os recortes de jornada. E... Isso era ilegal. Ele fez isso assim meio por baixo do pano. Porque ele não podia tirar os arquivos de... Do caso da... Do departamento. Mas ele fez isso sem... Sem pedir. E... E colocou isso tudo lá no... Num quarto de hotel. Que ele alugava só pra isso. E... Aí... A partir desse momento. A Elisabeth Short. Começou a ser conhecida como a Dália Negra. Então a Dália Negra foi... É... Por que a Dália Negra? Porque... Um dos repórteres lá do... Que cobriam o caso. Ele usou esse termo. Baseado num... Num filme que havia sido recentemente lançado. Chamava Blue Dália. Que é a Dália Azul. Onde a protagonista. Ela usava um vestido azul. E a Elisabeth Short. Ela foi vista. Ela era... Segundo as testemunhas. Que... Estiveram com ela antes dela morrer. Diziam que elas... Tinha o costume de andar... Andar ali pelas... Pelas ruas com um vestido negro. E por isso ele usou então... Black Dália. Que é a Dália Negra. Então a partir de então ela começou a ser conhecida de Dália Negra. E todo o restante da imprensa começou a copiar esse nome. O romance é muito complexo. Pois tem várias outras histórias rolando ali. Acontecendo ao redor do fio condutor do romance. Que é o... O assassinato da Elisabeth Short. E nos capítulos finais. A gente... É submetido a várias reviravoltas. Assim... Burlescas. Improváveis. O que pode frustrar alguns leitores. E agradar vários outros. Então eu não me incomodei muito. Mas eu achei que poderia... Até menos reviravoltas. Entendeu? Achei que ele poderia ter terminado um pouco antes. Mas essa é a minha opinião. Mas isso também não tira também a qualidade do romance. O livro, como era de se esperar, ele foi levado aos cinemas em 2006 apenas. Pelo diretor, o famoso diretor Brian de Palma. O filme retrata bem a Los Angeles dos anos 40. Com os seus conflitos urbanos. Uma polícia corrupta. Ou seja, naquela época ele tinha bastante conflito entre os... A população negra que era segregada. Os imigrantes mexicanos. Ou seja, é um... Aliás, a Los Angeles sempre foi um lugar bem conflituoso. A gente lembra da década de 90. Então, em 1947 não estava muito longe disso não. Obviamente que com conflitos de outra ordem. Mas também tinha essa rebeldia social que eles encontravam ali. E o filme mostra isso já nas primeiras cenas. É bem interessante. A produção é bem boa, bem cara. Você pode notar isso. A atmosfera no ar é assim... Dark, né? Ela é bem construída. Com cores neutras. Muito pouca saturação. Você vê ele que é uma coisa meio bege, marrom nesse tom. E o elenco ele é bem fodástico. Ele tem ali a Scarlett Johansson, Hitler Swank. Ganhou dois Oscars. O Aaron Eckert e o Josh Hartner. O Josh Hartner ele faz o papel do protagonista, né? Do Dwight Blackard. E eu confesso pra vocês que o ritmo pausado, né? Ele é bem cadenciado. E as atuações assim bem caricatas dos atores. Ele torna o filme um pouco enfadonho em alguns momentos. Eu tive essa impressão. Mas vale a pena ver. Não é um filme ruim, não. Ele é um filme bom. Mediano, vamos dizer assim. Na minha opinião, esse romance é bem didático. De respeito a uma história no ar. Pra quem não sabe o que seria um romance no ar. Esse termo francês, né? Que não é muito usado hoje em dia. Um romance no ar é isso. É uma coisa meio dark, meio triste e tal. Então esse romance tem todos esses elementos. A gente pode ver tudo isso ali. Temos o crime bárbaro. Corrupção policial. Traição. Violência doméstica. Violência policial. Pornografia. Politicagem. Dilemas existenciais. E uma boa dose de suspense. Eu diria que a escrita é um pouco prolixa. Às vezes dá mais informações do que o necessário. Mas eu creio que isso se deve ao olhar cinematográfico do autor. Que ele cresceu e viveu nos arredores de Hollywood. Então o que fez também se tornar um roteirista depois futuramente. Então eu creio que essa questão de dar muitas informações vem passando uma moto aí, gente. Vocês estão notando, né? Que louco, né? Como é que uma pessoa coloca uma moto tão barulenta dessa na rua. Mas vamos lá. Então o que nós estávamos falando, ele dá muitas informações porque eu acho que ele tem essa questão roteirística. Ele tenta deixar o mais mastigado possível para um eventual roteiro futuramente. Eu não sei. Eu tive essa impressão. Mas o que me chamou a atenção é que esse romance, apesar dessa crítica que eu fiz, ele é bem maduro. Ele demonstra maturidade, né? Afinal, esse livro, ele já tinha escrito no mínimo seis outros romances antes desse. Ou seja, o que deu para ele uma boa base teórica e prática até chegar nesse romance que foi o romance que deixou ele conhecido mundialmente. Outro elemento interessante é que todas as informações sobre o assassinato da Elizabeth Short são realmente muito fundamentadas na realidade. Ele realmente investigou o caso. O Elroy disse em várias entrevistas que esse caso foi tão emblemático em sua vida que ele ficou nove anos investigando esse caso por conta própria. Devemos lembrar que o James Elroy perdeu a sua mãe em 1958, a Geneva Odilia Elroy. Ela foi estuprada e estrangulada até a morte quando o James Elroy tinha apenas 10 anos de idade. E o assassino nunca foi descoberto. Imagina a cabeça desse menino. E o pai dele sempre ali colocando a culpa na mãe. Tipo, ó, sua mãe era uma badia. Isso ia acontecer uma hora ou outra. Imagina isso na cabeça desse menino. Obviamente que ele se delirou. Ele virou um delinquente. Começou a roubar. Se envolveu com o pessoal da barra pesada. Foi preso. Depois que ele foi, depois de adulto, né, que ele se passou por várias rehabs, né, pra se recuperar, pra se livrar do alcoolismo. Aí que ele se tornou um escritor e aí ele entrou de cabeça na nova carreira como autor de romances policiais. Então, a gente pode ter como certo que isso, esse fato bem dramático, bem traumático da vida dele, explica essa obsessão que ele tem, né, pelo gênero investigativo. E por que ele é tão bom pra escrever sobre isso. Portanto, a gente tem aqui uma obra bem técnica, com um enredo complexo e cheio de reviravotas. É uma leitura muito agradável, pra quem não se importa, né, com o excesso de realidade que o autor traz. E também com o excesso de palavras para o Mônus. Ele usa bastante linguagens, assim, do período, né, período, no caso, na década de 40, né. E é muito, ele é muito verdadeiro no que ele fala. Ele não esconde nada e quando um personagem é, por exemplo, machista, o personagem vai falar coisas machistas. Quando o personagem é racista, o personagem vai falar essas coisas. Ele não tenta esconder isso do leitor, né. Só, obviamente, que o leitor tem que tomar esse cuidado e ver que aquilo, quem que tá falando aquilo, é um personagem? É um, mesmo que seja o narrador. O narrador é o autor? Não é. Então, essa questão é bem interessante de você ver nesse romance. Ok, galera? Então, é isso. Temos aqui, então, Dália Negra, do James Ellroy. O título original é Black Dália, ok? Esse aqui, essa versão é a versão mais recente que foi lançada no Brasil. Foi lançada em 2011, já faz aí um tempinho. É o Best Bolso, né, que é uma edição econômica, né, de bolso. Ela tem 447 páginas. É uma edição bem, ó, bem econômica, mas é legal, né, não tem o texto integral. A tradução aqui é da Cláudia Santa Ana Martins. O ano de lançamento dele original, né, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, é em 1987. Esse aqui, como eu disse pra vocês, é de 2011. Então, é isso, gente. Lembrando pra vocês que todo esse conteúdo que eu disponho aqui no YouTube, ele pode ser encontrado transcrito lá no meu blog, né, que é andreestanleycreation.com.br. Lá eu discuto vários outros assuntos, né, deixa aí um comentário, eu respondo tudo. E deixa o like, né, aciona o sininho aí pra receber notificações de vídeos novos. E se inscreva no canal, porque a gente começou agora esse projeto, né, a gente precisa de espalhar aí a palavra pra continuar com isso, né, na internet. Porque a nossa ideia aqui é trazer conteúdo legal pra quem gosta de literatura e tudo mais. certinho? Então é isso aí, galera. Hasta la vista.